Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser aprovado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olhe para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Oh 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 Faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Pão do azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Oi gente, mais um tutorial aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai aprender a tocar a música Deus proverá da Gabriela Bomes, como vocês puderam ver no cover E antes de tudo eu quero agradecer a vocês pelos 600 inscritos Gente, eu tô tão feliz Quero agradecer principalmente vocês que estão sempre compartilhando E você que tá vindo de novo, seja bem-vindo ao canal Eu espero que eu possa te ajudar de alguma maneira E já deixa seu like, se inscreve aqui no canal E compartilha muito que agora a nossa meta é 700 inscritos Eu nem acredito que eu tô falando isso Mas, vamos pro tutorial? Ukulele em mãos E pra começar nós vamos identificar os dedos como 1, 2, 3 e 4 E cordas 1, 2, 3 e 4 Os acordes vão estar aparecendo aqui do meu lado conforme eu for falando Então vamos começar O primeiro acorde é o acorde Ré menor A gente vai utilizar o primeiro dedo na segunda corda, a primeira casa O segundo dedo na segunda casa, a quarta corda E o terceiro dedo logo abaixo aqui Na terceira corda, a segunda casa também Esse é o som O segundo acorde é o Si bemol O Si bemol tem uma pestana na primeira e na segunda corda, na primeira casa A gente vai acrescentar o segundo dedo na terceira corda, a segunda casa E o terceiro dedo na última corda, na terceira casa E esse é o som O próximo acorde é o Fá O Fá a gente vai colocar o primeiro dedo na segunda corda, a primeira casa E o segundo dedo, a segunda casa, na quarta corda O próximo acorde é o Dó Para fazer o Dó você vai colocar o seu segundo dedo na terceira casa, a quarta corda E esse é o Sol O próximo acorde é o Sol menor A gente vai colocar o nosso primeiro dedo na primeira corda, a primeira casa O nosso segundo dedo na terceira corda, a segunda casa E o nosso terceiro dedo na segunda corda, a terceira casa Assim E esse é o som E são esses os acordes A batida que a gente vai usar é a batida de reggae Também você pode usar a batida baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima Mas eu acho que fica mais legal no Kulele se você fazer essa batida de reggae Vai ser baixo, cima, bate É só isso Você vai fazer em cada acorde E você faz quatro vezes essa batida Então vai ficar Um, dois, três, quatro E muda de acorde Esse vídeo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E compartilhar muito com seus amigos Antes de acabar, eu quero desejar a você e a sua família Um feliz ano novo Que nesse ano você possa prosperar Que Deus te abençoe E que ele te dê forças pra realizar todos os seus sonhos Os seus objetivos E beijos Até ano que vem Até a terça Tchau 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 Tchau